Com o delegado do caso, o doutor Rômulo Figueiredo. Oi, Rômulo, boa noite para o senhor, doutor. Boa noite, Silvia. Rapaz, eu fico muito decepcionada, sabe? Meu coração corta. E não é porque se trata de ator, é porque a gente acompanha a vida pregressa e você acha que tem tudo para brilhar. Vai brilhar no crime, doutor? Justamente, Silvia. É uma situação inexplicável, né? É difícil para nós compreendermos, uma vez que uma pessoa formada, um empresário que se apresenta como influenciador digital, que frequenta bons locais, anda na alta sociedade goiana. Por que uma pessoa dessa vai se envolver com a criminalidade? Sinceramente, não dá para entender. Ô, doutor, o senhor estava ouvindo ele até agora há pouco, né? Ô, Maristela, já pega o nome dele para mim aqui. É o Igor. Me traz o nome dele aqui no meu ponto, por favor, Maristela. Porque o Igor, o Igor, pronto, o nome dele é o Igor. O Igor, o nome verdadeiro dele é o Igor, viu, telespectador? O Igor, tudo assim, o que ele falou para o senhor no depoimento? Porque o senhor colheu o depoimento dele agora há pouco, a gente ligou para o senhor, o senhor estava ocupado na oitiva. O que ele falou para o senhor, doutor? Silvia, ele não aceita a condição de traficante. No entender dele, ele vende drogas somente para amigos, para conhecidos, para usufruir nas baladas, nas viagens, nas festas. E isso, para ele, não seria a comercialização. Segundo ele, ele tem renda de outras atividades profissionais e é somente um lazer. Então, essa é a interpretação dele que vem dando aos fatos. Mas pela quantidade de drogas sintéticas que nós aprendemos na casa dele, materiais de preparo que demonstram autoconhecimento sobre fabricação de drogas sintéticas. Encontramos cetamine na casa dele, encontramos Q, MD, Gisele, rebite, cogumelo, maconha, estas, enfim, todo tipo de bala, né? Que os jovens chamam de bala, né? Então, quer dizer, ele tinha um cardápio completo dentro de casa para atender toda a clientela conforme o gosto. E a polícia civil, doutor, chegou a descobrir os locais, claro que a gente não vai falar aqui o nome dos estabelecimentos, que não tem nada a ver com isso, mas em quantos locais ele fazia essa distribuição das drogas? Sim, segundo o próprio, em todo, qualquer tipo de festa. Até já vimos no histórico dele, uma festa em casa, em que a guarda municipal foi chamada para ir ao local, em boates, todo tipo de festa que ele frequenta, ele se apresenta ali como um vendedor. Ele também é usuário, doutor? Sim, ele disse que sim. Meu Deus do céu. E qual foi a empregabilidade da lei em cima desse jovem engenheiro e traficante? A princípio, nós o enquadramos tão somente no tráfico de drogas, né? Mas para verificar que há uma redução criminal, né? Ele nos confessou que vem comprando drogas tão somente pela internet, né? Recebendo, entre aspas, em casa, né? Gente, está falhando a ligação do delegado? Para mim está falhando a ligação. Se estiver no ar assim, vamos tentar fazer uma nova ligação. Doutor, vou fazer... agora parece que deu uma melhorada mesmo. Ele confessou para o senhor, então, que ele estaria comprando essa droga na internet? Sim, segundo ele, comprava grandes porções pela internet e, a partir disso, distribuía para amigos e conhecidos nos eventos sociais de Goiânia. Eu vou fazer uma pergunta meio esdrúxula, porque o senhor sabe que eu não sou a favor da lei que beneficia o usuário de drogas, né? Porque só existe o traficante porque tem quem compra. É igual o ladrão ali, o ladrão de carga só existe... o roubo da carga existe porque existe o receptador. Nesse caso, doutor, do usuário, qual seria a permissão para não dizer que se trata de um tráfico? Seria para uso? Eu não ouvi direito a sua pergunta, Silvia, mas dentro da casa dele, o diferencial do usuário para o traficante concentra ali nos apetrechos, né? Foram encontrados diversos sacos plásticos, por exemplo, para embalar droga. Ora, o usuário não embala droga para repassar a terceiro. O usuário não tem uma balança de precisão dentro da sua casa, não é verdade? Então, esses apetrechos, aliado à quantidade de drogas, nos traz a convicção, a certeza de que ele comercializa e não somente utiliza. O senhor deixou claro que teria, inclusive, ali os aparatos para fazer a fabricação dessas drogas. Isso acaba incrementando também na hora de um indiciamento, perdão, doutor, quase que não sai? Com certeza. Todo o conjunto da obra é observado pelo juiz de direito no momento da aplicabilidade da pena, né? Que é a ferida ali à culpabilidade, de modo que ele demonstra ter um autoconhecimento incomum para o usuário de drogas. 28 anos de idade, o senhor falou? Isso. O que acontece com ele agora, doutor? Bem, nesse momento ele está sendo recolhido na central de flagrantes. Amanhã a Polícia Civil irá levá-lo para a audiência de custódia. Se o juiz não liberar, ele será recolhido na CPP, Casa de Prisão Provisória. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe o senhor, viu? O senhor usou a empregabilidade da lei. Se eu tivesse que ter falado naquela hora, não ia sair a nunca, aqui, essa informação. Deus abençoe o senhor. E parabéns realmente por não distinguir uma pessoa humilde de uma pessoa da High Society. É assim mesmo, todo mundo tem que ser enquadrado da mesma forma. Eu que agradeço, e se você me permite, em nome da Polícia Civil, deixar um apelo aos jovens de hoje, né? Às vezes é muito bom ali o momento, mas é um caminho que é curto, que não traz futuro, não traz nada de positivo à vida de alguém. Então, abandone as drogas, procure outras atividades, outros hobbies que trazem prazer, que trazem felicidade, sem fazer mal a terceiros. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Gostei das palavras. O senhor tem filho? Tenho dois. É, é por isso. O sentimento da gente acelera bastante nessa hora. Deus abençoe de verdade o senhor e a família do senhor.